O caçador de cruz está de volta aqui ó, pra gravar essa cruz aqui, esse aqui eu sei como é que foi esse acidente, eu passei no dia aqui, vamos ver aí a ficha técnica aqui do rapaz que perdeu a vida, pra depois a gente, eu vou contar como é que realmente foi, esse aqui eu sei, esse aqui eu passei no dia e vi. Bem, quem perdeu a vida aqui pessoal, foi o motorista, vou sentar até aqui ó, quem perdeu a vida aqui foi o Rogério Cardoso de Moraes né, o Rogério nasceu no dia 31 de agosto de 1985 e o acidente que levou a vida dele foi no dia 10 do 11 né, 10 de novembro de 2018 né, era um dia de manhã cedo, tá. Então o Rogério, é, o Rogério tinha seus 33 anos né, 33 é, ele é de 85 né, então ele tinha 33 anos. Então o que que acontece aqui, é que ainda está a parte daqui, do caminhão dele aí ó, vocês podem ver aí que é um 23-220, a placa dele cara, era até de Brasília assim, o primeiro emplacamento, era JJB que eu lembro que eu vi. Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui os pedaços aqui do caminhão aí ó, isso aqui é a frente do para-choque do Fuscão, aqui o quebra-sol né, do Fuscão, pra quem não conhece. E aqui o paralama aí do 124 que ele bateu, tá pessoal, é, eu vou contar pra vocês a história desse acidente aqui, que o, que levou a vida do Rogério né, na verdade quem causou o próprio acidente foi ele mesmo, tá pessoal, ele estava até vazio. O caminhão, o, o, a Scania da NJF vinha vazia também, olha ele vinha descendo aqui ó, como veio esse caminhão aí, e, nisso, vinha, vinha, vinha uma carreta subindo, e o bitrem da NJF, é, fazendo, cortando né, fazendo a ultrapassagem. Não sei o que que aconteceu com o Rogério, não sei, um motivo ou outro, ou ele cochilou, ele escorregou, não sei o que foi, escorregou, não escorregou não, porque estava seco né, ele chegou bem aqui, é, ele colidiu com a, com o bitrem né, da NJF. O rapaz do bitrem ainda tentou evitar o choque, mas não deu né, às vezes, então, aí, levou a vida dele aí, do Rogério né, do Rogério Cardoso de Moraes. Então, vocês estão vendo aí né, pessoal, era um, um caminhão Volkswagen né, um 23220, e você vê que ficou até o painel frontal aí, da cabine né. Tá vendo aí ó, então tá aí, então tá aí, pessoal, é, mais uma vítima aí, da BR242, lembrando que aqui ó, isso aqui é a Serra da Pirajiba tá, então tá aí, vocês podem notar aí, no asfalto ainda tem a marca do óleo, aqui ó, tá vendo ó, Aqui ó, tá vendo, pegou aqui, mas tá aí.